E já estamos de volta com o Bom Astral dessa terça de carnaval, que inclusive antecede o início da quaresma. E para falar sobre esse período, que muita gente teme, acredita que é um período de energia mais densa, mais pesada, um período um pouco mais problemático, para nos esclarecer sobre esse momento que vai começar, a gente recebe o Pai Marcelo, que é da Umbanda e também do Candomblé, e ele vai explicar se isso procede, se não procede, quais são os cuidados que precisam ser tomados. E depois também vai fazer alguns atendimentos com o Baralho de Maria Padilha. Tudo bem, Pai Marcelo? Tudo bem, Edu? Tudo joia. Muita gente fala da quaresma. A quaresma começa agora nessa quarta-feira. Isso. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, e ela, na verdade, a gente fala que ela termina no domingo de Páscoa, que é uma mentira. A quaresma termina no domingo de Ramos. Se você contar 40 dias da quarta-feira de cinzas, vai dar no domingo de Ramos, que, na verdade, as pessoas falam que é a quaresma. A quaresma são os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto em jejum. Então, a quaresma, gente, ela é católica. A quaresma tem todo um segmento católico. A quaresma é na Bíblia, lá que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto, sofrendo tentações, né? E aí ele volta no domingo de Ramos, ele é aclamado, todo mundo faz aquela procissão do Ramos, né? Até que a igreja católica pega aquele raminho pra você colocar atrás da sua porta. Então, Jesus volta e é aclamado com raminhos lá. E aí a gente começa a semana santa, que aí tem o lava-pés, na terça-feira santa, enfim, todo o ritual da semana santa. e acaba sendo o domingo de Páscoa. Mas, na verdade, a quaresma, ela começa quarta-feira de cinzas e termina o domingo de Ramos, tá? Ok, perfeito. Então, já esclarecido isso, gente. Não é no domingo de Páscoa que encerra a quaresma, é no domingo de Ramos. Sim. Agora, Pai Marcelo, na sua concepção, esse é um período, de fato, pesado, energeticamente, que as pessoas precisam tomar cuidado ou não? Edu, eu vim, né? A minha mãe, Carla, eu vim criado em uma humana muito tradicional, né? E a quaresma na Umbanda, até no Candomblé, há 20 anos atrás, era muito temida, né? E qual a minha convicção hoje disso, né? Além de ser participado, ser formado em filosofia também, e a gente vê que a Igreja Católica, ela tinha uma influência muito grande sobre o culto, né? Sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, porque ela era a religião predominante. Então, não tinha como assim, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, enquanto a Igreja Católica estava lá, com as suas imagens todas cobertas, não batia a pau, com todo o respeito, os terrenos de Umbanda e o Candomblé estavam lá tocando seus atabaques e louvando com alegria, até porque isso ia causar uma punição. Então, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, elas se viram obrigadas a pegar uma liturgia da Igreja Católica e também fecharem suas casas, também cobrirem lá o seu congá, no caso da Umbanda, o Candomblé suspender as suas festividades, tá? Mas, gente, a Quaresma não faz parte do ritual nem Umbandista e nem Candomblécista. Quaresma é um ritual católico, que nada tem a ver com as religiões de matrizes afro-brasileiras, né? E já na Igreja Católica, sim, ali eles acreditam que é um período mais complicado? Sim, na verdade, a Igreja Católica prega o quê? Que enquanto Jesus está ali no deserto, Ele está se preparando para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, é um período de penitência, de perdão, de reconciliação. E aí, você vê hoje na internet, alguns países de Santos falam assim, segurança de carnaval, vamos nos proteger. Ainda muitas casas de Umbanda que são presas a esse dogma do passado, aí faz o fechamento de corpo, põe o contributo em todo mundo. Qual que é a minha convicção em relação a isso, gente? O carnaval, o carnaval já fala festa da carne, né? Então, muita gente abusa aí do carnaval, né? Muita gente vai e bebe, sexualidade exagerada, enfim, faz tudo de errado ali, né? Dentro do candomblé, especialmente, Edu, tem um dogma que nós que somos feitos de orixá não usamos máscaras, tá? E aí tem pessoas que vão para o carnaval, tacam máscara. Então, o que acontece? Ela agride a sua espiritualidade, tá? E, automaticamente, vai sofrer consequência de uma negatividade, né? Quem vai para o carnaval lá e pratica sexualidade com várias pessoas que não conhece, bebe e enche a cara, vai trazer o que para a sua vida? O egum, a negatividade. Então, não é que o carnaval é pesado, né? As pessoas abusam energicamente do carnaval, com muita bebida, com muita sexualidade. Algumas pessoas de candomblé descumprem alguns preceitos que não deveriam ser descumpridos. E aí elas pagam o preço, trazendo uma energia negativa para a sua vida. Mas não é que o período da quaresma é mais ou menos pesado, gente. A quaresma é uma cultura católica. Ela não pertence ao culto afro-brasileiro. Eu sei que alguns reladores aí, de repente, especialmente pessoas da Umbanda, no meu Deus do céu, o Marcelo está falando, está desmerecendo isso, gente. Mas não é. Faz parte de uma cultura? Faz parte de uma cultura. Porém, podem estudar. Aonde é que a Umbanda, o candomblé, prega isso, né? Jesus não é o xalá, né? Existe um sincretismo aí. Até o que acontece, eu sempre falo para as pessoas que me seguem que a Bíblia, ela traz algumas coisas muito parecidas com as nossas lendas. Jesus, o sincretismo dele seria o xalá, certo? Sim. E assim como Jesus andou 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, o xalá andou 40 anos para chegar até a terra de Xangô. Então tem uma lenda de o xalá, aonde o xalá foi visitar o seu filho Xangô, né? E para chegar até lá, ele também, Exu também o tentou três vezes. Exu deu água ardente para ele, Exu derrubou carvão nas suas vestes, e Exu derrubou Dendê nas suas vestes. Tanto que a quesila de o xalá são essas três coisas, a água ardente, o Dendê e o carvão. Então tem uma lenda de o xalá que é muito parecida com a lenda de Jesus. Porém, o xalá ficou 40 anos até chegar na terra de Xangô, e Jesus 40 dias andando pelo deserto. Então, até por essa lenda também algumas pessoas fazem essa confusão aí, né? Porque Jesus não ficou 40 dias, não é o xalá lá, ele não ficou 40 dias, foram 40 anos andando da sua terra até chegar à terra de Xangô para visitá-lo. Chegando lá, ele foi confundido com ladrão, né? Porque o cavalo de Xangô tinha fugido, e era um cavalo que o xalá tinha andado a Xangô há muitos anos atrás. Ele reconheceu aquele cavalo perdido. E ele foi chegando, entregando o cavalo, e os guardas da terra de Xangô falaram ladrão, roubaram o cavalo de Xangô. E ali prenderam o xalá injustamente durante 40 anos na prisão de Xangô. Foi quando a terra de Xangô parou de produzir, né? E Xangô foi lá consultar um babalaú da sua época e falou que tinha alguém preso na sua cadeia. E quando o xalá desceu lá, viu o seu pai o xalá preso, aí mandou que se lavassem ele, vestisse as melhores túnicas. É, quando o Xangô desceu lá pra ver quem é que estava preso justamente lá na sua cadeia, encontrou o seu pai o xalá. Então, até por conta dessa lenda, dessa, como eu vou dizer, desse parecer aí, com os 40 dias da quaresma, com os 40 anos de o xalá, as tentações que o xalá sofreu, e as tentações que Jesus sofreu por Exu, as pessoas acabam se confundindo aí e colocando a quaresma como algo ligado a umbanda e o candomblé. Tá. Então, ok, galera. Explicamos pra você desmistificando o assunto, tá? Quaresma é uma crença que existe dentro do catolicismo. Não necessariamente faz parte de contexto de candomblé, de umbanda, embora alguns umbandistas acabem colocando isso em prática. Eu acredito que o poder da mente, né, conta muito nisso. Se você acreditar que a quaresma vai ser um período pesado e árduo pra você, acaba se tornando. Se você esquecer disso e tocar a sua vida em frente, né, e acreditar que vai ser um período que as coisas vão fluir, aí elas fluem, né? Sim. Até porque algumas casas, se for de umbanda, elas fecham a quaresma, elas não tocam, não trabalham, põem com triguma em todo mundo, e não se pratica mais nenhum ato ali. E eu, durante muito tempo, também fiz isso. Por isso que eu não posso nem dizer assim, ah, isso tá errado, né? Porém, você vai estudando, você vai buscando, como eu falei, fiz filosofia da religião, e fui estudar daqui, e você vai percebendo que não tem ali uma ligação, né? Porém, a gente sabe também, que nem sempre falo, das imagens de Exu, né? Se você pegar as imagens de Exu antiga, tudo tem chifre, tem rabo, porque o Exu, gente, ele era demonizado pela igreja, né? Então, a gente começou a se libertar disso, acho que muito recentemente, de uns 15, 20 anos pra cá, que tanto o bandista, quanto o candomblesista, ele começou a ver que ele não tinha mais que seguir nenhuma repressão da igreja católica, né? Então, essa liberdade, realmente, cantou muito recentemente. Tá, que interessante. Gente, então, estamos explicando aí pra você, agora, no carnaval, né, vale você tomar aqueles cuidados que o pai Marcelo falou, cuidado, né, pra você não se contaminar energeticamente, também, com energias de pessoas que você não conhece, que não são legais, porque vai estar em meio à multidão, pra quem vai pular carnaval, aí vale tomar cuidado, cuidado com álcool, né? Com álcool, atrai o professor. Com a sexualidade exagerada, né? Exato. Porque aí a pessoa vai lá, pula o carnaval, namora com 5, 6, bebe toda a cachaça do mundo, aí fala, Ah, a quaresma foi pesada. Não, gente, não foi a quaresma que foi pesada. Você foi lá no carnaval, Você que se excedeu. Se excedeu, buscou uma energia negativa, que vai levar essa energia negativa para o tempo quaresmal. Como consequência dos seus atos. Como consequência dos seus atos. Muito bom. Galera, quer mandar uma pergunta pro pai Marcelo te responder? Você pode mandar pra gente. Envia por WhatsApp seu nome completo, sua data de nascimento, sua pergunta objetiva. WhatsApp da Astral TV, anote aí. Código 11, número 962710106. 962710106. Hoje você vai atender com o baralho de padilha? Isso, meu irmão, com o baralho de padilha. Tá, e aí o pessoal pode perguntar sobre tudo. Pode perguntar de trabalho, saúde, família, espiritualidade. Se tiver alguma pergunta de quaresma aí também, ai, mas eu sempre aprendi, eu falei, esse é um tema, Edu, que eu já estou até preparado, o pessoal, de repente, me crucificar algumas pessoas aí, né, porque é desmistificar uma coisa que segue uma tradição de muitos anos, né, tem gente que é muito apegado a essa tradição da igreja católica ainda, né, e eu em casa, eu procuro desmistificar muito isso, né, tanto que na minha casa, assim, eu oriento meus filhos a não batizar os filhos da igreja católica, a não casar na igreja católica, nós somos uma religião que tem fundamentos. Se eu não sou católico, eu batizo meu filho na igreja católica para quê? Né, eu vou casar na igreja católica para quê? A Umbanda e o Canamblé, gente, ela tem os seus fundamentos, ela tem os seus sacramentos, e consegue, sim, levar isso à frente, gente. Nós não precisamos buscar numa outra crença, numa outra religião, o batismo dos nossos filhos, o nosso matrimônio, né, nós temos que amar e seguir a nossa religião, né, a ver o preconceito está em nós mesmos. Então, vamos seguir aquilo que a gente acredita. Eu sou umbandista e canoblescista, eu vou buscar e seguir meus caminhos na Umbanda e no Canamblé. Agora eu vou falar com você, né, que adora, né, os orixás, os deuses da natureza, e de repente precisa de uma estatueta para você colocar no seu altar, fazer o seu ritual, uma estátua de Exu, Iemanjá, ou de Oxalá, Xangô, enfim, daquele orixá que você é devoto. Na Brasil esotérico, você encontra absolutamente tudo e não são só estátuas de orixás, não. Tem também de deuses que são honrados na Uíca, imagens de santos, anjo da guarda, então você encontra uma série de estátuas, gente, além também de livros, oráculos, itens para você energizar a sua casa, cristais lindíssimos, artefatos, né, ligados à radiestesia, radiônica, feng shui, então vale a pena você fazer sua visitinha na Brasil, sem contar que o lugar tem uma energia ótima, você toma aquele cafezinho, tem aquele cheirinho de incenso, o barulhinho da fonte, você sente bastante paz e quem está em São Paulo vale a pena ir lá conhecer. A Brasil fica na rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche. Agora, para quem está acompanhando de outras localidades, é só acessar ao site brasilesotérico.com Até vou te dizer que se recebe, gente, no conforto do seu lar, chega muito rápido e você pode utilizar um cupom que eu vou te passar nas compras feitas pela internet. É só você colocar astral cupom, põe tudo junto, astral cupom e você vai ver que vai entrar 10% de desconto nas compras feitas pelo site. Então não se esqueça, pensou em artigo esotérico, é claro que é lá mesmo, é na Brasil esotérico. Gente, vamos para os atendimentos agora com o Pai Marcelo. Preparado? Preparado, Edu. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos de pergunta aqui da galera que já mandou pelo WhatsApp. Olá, gostaria de saber como será minha situação financeira para este ano? Quem pergunta? Renato J. Ribeiro do dia 23 de abril de 98. Vamos ver, Renato. Vamos lá, Renato. Situação financeira. Vamos ver o que Padilha tem ali dizer. Olha, o jogo diz aqui, Renato, que as coisas tendem a caminhar, as coisas tendem a melhorar para você neste ano. Porém, assim, você precisa ter um equilíbrio maior sobre as suas emoções, você precisa pensar melhor em cada passo a ser tomado aí, tá? E também ter um cuidado aí com o seu lado da espiritualidade. O jogo fala que você tem uma mediunidade aí e que de repente não está sendo cuidado da forma adequada. Então, dois pontos aí, mais equilíbrio, repensa mais, né? Toma as decisões certinhas, não se deixa de ir pelo impulso, pelas emoções e cuide melhor aí da sua espiritualidade. Mas o jogo fala de novas oportunidades, então, de repente, uma troca de trabalho ou de repente, se você tem um comércio aí, algo próprio, surgindo algo melhor para você aí. Mais equilíbrio e cuide da sua espiritualidade. Perfeito. Vamos falar agora com a Elaine. Elaine Aparecida Soares da Silva é de 20 de novembro de 82. Quero saber se tem amor para mim este ano. Obrigada. Vamos ver. amor. Vamos ver aqui. No que Padilha tem ali dizer, né? Olha, o jogo diz aqui que você teve um amor cortado aí da sua vida, tá? Ou seja, alguma pessoa que passou na sua vida e ela saiu num momento que não era adequado e teve um corte espiritual aí, ou até um corte que você causou por atitudes suas aí. Mas, enfim, teve alguém que foi cortado na sua vida e que tinha que viver mais algumas coisas aí com você. Então, seu caminho de amor está negativado. Então, tomei uns banhos aí de calendo, erva doce, jasmin, né? Seria legal você, de repente, fazer um ebó, cuidar de pombogira, que é o empoderamento feminino, para que se abrem esses caminhos de amor aí. Tá bom? Porque nesse momento o jogo aponta uma negatividade, um caminho fechado para a mora aí. Mas vamos abrir, nós somos donos do nosso caminho. Então, se está negativado, vamos negativar, vamos positivar com banho, novela, uma grada para pombogira. De repente, me chama aí no WhatsApp, também está te ensinando alguns banhos mais próprios, de repente, passar por um jogo e ver como fazer para positivar aqui o seu campo amoroso. Ótimo. Já já vou passar o WhatsApp, hein, do pai Marcelo. Mas agora, nós vamos atender a Andréia. Oi, Edu e pai Marcelo, tudo bem? Gostaria de saber se serei chamada no concurso que eu passei até o mês de abril. Gratidão. Quem pergunta? Andréia muito positivas aqui, tá? Tanto lápis quanto palhaço dizendo que sim. Não vou te afirmar até abril, mas até o meio do ano eu vejo que você vai ter boas notícias, eu vejo que você é chamada, que vem mudanças boas na sua vida aí. Tá bom? O jogo só adverte uma coisa, você ter bastante cuidado com quem você confia. Às vezes, a inveja é a pior numa cumba que existe, né? Então, pouquinho fechado, espere as boas notícias sem grandes alarmes para que você tenha esse êxito aí. Mas o jogo aponta positividade sim até o meio do ano. Eu vejo que você vai estar aí nessa nova fase da sua vida. Felicidades a você, tá? Ótimo. Bom, na sequência o Juarez José Ribeiro. Ele é do dia 5 de novembro de 57. Gostaria de saber quando terei sucesso financeiro. Obrigado e um abraço a todos vocês. Vamos ver, Juarez. Vamos ver o que Pagina diz aqui do Juarez. Juarez, existe alguma negatividade espiritual na sua vida, tá? O jogo aqui aponta a carta do feitiço, enfim, de alguma negatividade, algum negativo espiritual que trava seus caminhos aí, tá? Quando a gente fala em negatividade espiritual, de repente pode ser até o seu Udu, né? Que é o seu karma, que é aquela soma que a gente faz no nascimento. Tem pessoas que já vêm, né? Com uma negatividade de karma, uma negatividade do seu Udu, tá? Então, a gente tem que analisar qual é essa negatividade espiritual. Mas o jogo fala assim, que você luta, 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 tenta daqui, tenta de lá e não consegue esse êxito. Então, que de alguma forma, você está até cansado de tanto lutar, lutar e não conseguir, tá? Então, não desanime, busque essa espiritualidade para entender o que é esse entrave. Existe um entrave espiritual na sua vida que tem que ser cuidado, tá bom? Então, como eu te falei, não dá para a gente... Qual seria esse entrave? Se é um feitiço? Se é um Udu? Teria que fazer um jogo mais completo com mais tempo aí. Mas, enquanto isso, te dou uma dica do quê? Tome um banho de oage, né? Oage é o anil, né? Quem ainda conhece, no africano seria oage, mas é o anil que a gente usa para lavar roupa, digamos assim. O anil ou oage é um banho de ogunta, é um banho para abertura de caminhos. Então, tome esse banho para dar uma aliviada nos seus caminhos, mas me procuro, procure alguém que possa lhe orientar aí espiritualmente. Muito a cheque, dona Padilha, que traga os bons caminhos e traga essa prosperidade financeira que você almeja. Olá, gostaria de participar do programa. Meu nome é Daiane da Rocha Pereira, do dia 24 de junho de 94. Gostaria de saber sobre o meu lado profissional, como estará neste ano. Obrigada. Vamos ver, Daiane. Vamos lá. Parte de trabalho. Aqui Padilha diz a Daiane. No jogo diz aqui que você veio de alguns caminhos complicados, você veio de um momento bem embaraçado de 2023, digamos assim. Mas o jogo fala de novos ciclos, de novos começos, de novos caminhos na sua vida e caminhos que vêm com prosperidade, caminhos bons. Porém, o jogo fala que ainda é a prosperidade que está a caminho. Então você tem um pouquinho mais de paciência. Eu acredito que até final desse mês, comecinho do mês 3, as coisas começam a caminhar para você. Porém, confie mais em você. Eu vejo que você está um pouquinho cansado desse ano difícil, desse fardo difícil que você trouxe do ano passado. Mas não desanime. Vai ser um ciclo bom, vai ter caminhos bons, mas deixe o passado no passado, deixe esse fracasso que ficou lá atrás, lá atrás. Não traga essa energia negativa para esse novo ano. É um ano de recomeço, é um ano de novos caminhos na sua vida. Então deixe esse novo entrar sem trazer a negatividade do passado. Uns banhozinhos de folha seria muito bom, uma velhinha para o anjo de guarda, uma velhinha para algum, que é senhor dos caminhos. Então vai cuidando de espírito de qualidade, mude os seus pensamentos, favoreça ele, sabe? Vai dar certo, eu posso, eu quero, eu consigo e nada vai me atrapalhar. A mente, o nosso ori, é o que nos guia. Então se o ori não está bom, as respostas não vão vir favoráveis para a sua vida, por mais que o jogo diz que fala que está favorável. Então cuide da cabeça, cuide do ori, para que chegue tudo de forma bem positiva na sua vida aí. Tá bom? Ok. Agora é a vez do Isaías. Isaías do Nascimento Menezes, é do dia 16 de março de 81. Gostaria de saber se vou ser promovido no meu trabalho. Vamos ver, Isaías, pensa no seu trabalho. Vamos lá ver, promoção para o Isaías, dona Maria Padilha. Olha, Isaías, o jogo fala que você tem grande chance, sim, dessa promoção, de ser promovido, porém o jogo mostra muita inveja, muitas pessoas dentro do seu trabalho tentando te boicotar, tá? E que muitas vezes você fala um pouquinho demais, você confia demais em pessoas que não deveriam, tá? Então, essa promoção está no seu caminho, mas ainda está um pouquinho amarrada devido a essas invejas, as pessoas que tentam te boicotar. Então, feche um pouquinho mais a boca, vai trilhando no silêncio, né? Como diz aí, vai comendo pelas beiradas aí, que eu acredito que até o meio do ano essa promoção tende a sair. Mas também depende de você. Depende de você não espalhar tanto isso, depende de você fechar mais a boca e confiar mais na sua espiritualidade para que as coisas venham a acontecer. Mas o caminho da promoção existe. Tá bom? Ok. Pessoal, eu já vou passar uma primeira vez o WhatsApp do Pai Marcelo para quem estiver precisando de uma consulta. Aproveite, entre em contato, tá? E agende já o seu horário de jogo. Pai Marcelo atende com Búzios, atende com Baralho de Padilha e também com a análise dos Odus. O telefone para isso, o WhatsApp, é código 11, número 9, está aparecendo aqui, qual é, Pai Marcelo? 9, 5, 7, 29, 9, 5, 80. Dede 11, né? 11, 9, 5, 7, 29, 9, 5, 80, gente. Isso. Ou, gente, através do Instagram, babalorissa__marcelo. Só seguir, babalorissa__marcelo. Isso mesmo. Vamos lá. E as gírias estão voltando, já me ajudou. Já está voltando? Esse mês de janeiro em casa foi um mês dedicado à atividade de canomblé, né? Então, teve a obrigação da minha filha carnal, que é ialaxé, ou seja, herdeira da casa. Aí teve a obrigação de 3 anos, teve iniciação. Então, no mês de janeiro, eu não fiz toques de umbanda. Porém, agora, dia 7, né? Volto aos toques de umbanda aqui em casa. Então, todas as quartas-feiras, a gente vai tocar com passe, com atendimento, enfim. Tudo que vocês já viram no ano passado, aí toda semana, é uma linha com atendimentos gratuitos, presenciais, tá? Gente, não tem online, mas toda quarta-feira nós voltamos aos atendimentos. Ok, vamos atender o Bruno. Bruno Vinícius dos Santos é do dia 1º de novembro de 98. O que preciso fazer para a minha área profissional engrenar? É a pergunta dele. Vamos lá. Bastante pergunta de área profissional hoje, né? Muita pergunta. Será que é dia de churro, né? Dia dos caminhos, né? Eu falo que é dia que eu venho, que eu presto uma energia. Tem dia que é só trabalho, tem dia que é muita saúde. E hoje, área profissional, ó. Menino, você tem bons caminhos, viu? Você tem bons caminhos aí. Porém, ó, aqui, ó. Existe alguma negatividade espiritual na sua vida aí também? Que eu diria que, na verdade, nem é feitiço, não, tá? Eu diria que você tem uma espiritualidade que precisa ser cuidada e exilada na sua vida, tá? Você precisa cuidar melhor do seu espiritual para que essa energia positiva irradie mais para a sua vida. Então, você falou, o que eu preciso, né? Eu indicaria um ebol, né? Um ebol para você. Ebol é uma troca de energias. Trocar essa energia negativa por uma energia positiva. De repente, vê quem é o seu orixá de cabeça, vê o orixá que rege a sua vida, né? Ela informa de Exu, que Exu é o senhor dos caminhos, né? Exu é o senhor do mercado. Exu é a boca que tudo come. Então, de repente, faz uma oferenda a Exu cuidar do seu orixá e passar por um ebol, que é esse processo de limpeza para que a sua vida venha a caminhar melhor em 2024. Mais bons caminhos você tem. Você tem tudo para ser próspero, tá? Então, assim, se essa prosperidade não está chegando na sua vida, alguma coisa está errada aí. Porque caminhos de prosperidade você tem. Tá bom? Que Padilha te traga os bons caminhos, que Exu vá à frente abrindo essas portas para você. Muito bem. Que assim seja. Axé aí para ele, né? E vamos atender agora Jaqueline Paz de Freitas. 27 de março de 93. Gostaria de saber sobre trabalho. Vem o emprego logo? Todo mundo realmente quer saber aí do lado profissional. Às vezes a gente fala assim, mas parece até brincadeira. Quando vem, vem seguindo, né? Tudo do mesmo jeitinho, né? Vamos ver o que Padilha diz. É Jaqueline, né? Jaqueline. Vamos lá. Jaqueline Paz de Freitas. Sim, olha, vejo um trabalho logo para você, tá? Eu acredito que você deve ter até feito alguma coisa espiritual, porque aqui o jogo já fala de uma espiritualidade cuidando da sua vida, uma espiritualidade muito próxima a você, tá? Então, esse trabalho vem chegando sim. Pode tranquilizar a sua cabeça, pode confiar. Porém, também, eu já falei com a De Gólia e vou, torno a dizer a você, é você precisa cuidar da energia, né? De acreditar que vai chegar, né? Acreditar que tem uma espiritualidade cuidando de você, né? E irradiar essa energia. Não adianta ir para uma entrevista, Jaqueline, e falar assim, aí será que vai dar certo? Não, então, eu faço uma entrevista e falo já deu certo, porque o orixá é na minha vida, porque a espiritualidade é na minha vida. Se você deixar essa negatividade tomar conta dos seus caminhos, deixar essa negatividade prevalecer na sua vida, essa positividade que as cartas dizem não vai chegar no seu caminho. Porque, muitas vezes, nós mesmos somos os nossos inimigos, né? Com a nossa energia negativa, não confiando na gente, não confiando no nosso potencial, Então, as cartas dizem aqui de positividade na sua vida, mas também fala que o seu ori, a sua cabeça está muito negativa, falta um pouco de autoestima, um pouco de autoconfiança, e diria que até confiar nessa espiritualidade que está cuidando de você, nessa espiritualidade que você já entregou o seu problema, tá? Então, a fé remove montanhas. Se eu não tenho fé, as coisas não vão acontecer. Então, a palavrinha que eu diria para você é fé. Tem espiritualidade cuidando de você. Acredite, eleve seus pensamentos, e logo tudo vai dar certo. Ótimo. E temos também a Glaucia, dizendo, Oi, Pai Marcelo e Edu, meu ano não começou bem, com as pessoas fazendo de tudo para me tirar a paz. Gostaria de alguma dica para a melhora do meu ano. É a Glaucia Anselmo Teixeira, 30 de dezembro de 82. Vamos ver, Glaucia. Não é porque não começou bem que a coisa vai continuar ruim. Às vezes já não começa bem, Glaucia. Vamos ver o que Padilha tem a lhe dizer aqui. Glaucia, eu não vejo essa negatividade perdurando na sua vida aí. Você falou assim, Ah, estão fazendo de tudo para tirar a minha paz. Mas será que você não está se permitindo a sua paz ser tirada? Então, muitas vezes é fácil dizer que o outro tirou a minha paz. Mas será que você não tem que deixar de carregar o problema do outro nas suas costas? Será que tudo que você vem passando é seu problema ou é o problema do outro que você está trazendo para a sua vida? O jogo fala muito isso, que você é muito de carregar o problema do outro, né? É querer carregar a cruz do outro para a sua vida. Então, muito cuidado com isso. Eu não consigo carregar a cruz do outro. O problema do outro é do outro e o meu é o meu. Então, ouça os caminhos eu não vejo uma negatividade. Eu vejo que de repente aí você precisa equilibrar o URI, equilibrar a cabeça e se centrar no que é seu e no que é do outro. Eu não posso pegar a energia do outro, eu não posso pegar o problema do outro para resolver, tá? Então, eu indico para você um banho de água de coco, né? Mas de água de coco natural, aquela verdinha que a gente bebe na praia, que é muito bom para equilibrar os chakras, para equilibrar o URI. Então, tem um banho de água de coco para acalmar, para que você consiga enxergar que muitas vezes o seu problema, o problema do outro não é o seu, tá? E aí as coisas vão começar a caminhar, as coisas vão começar a desenrolar melhor na sua vida, tá? Mas tem tudo para se abrir, tem tudo para caminhar. Não leve isso, não. O ano começou mal e essa negatividade vai perdurar na minha vida, não. Seu ano começou de uma forma complicada, você vai cuidar de você, vai cuidar da sua espiritualidade e as coisas têm tudo para caminhar de forma melhor. Se você achar conveniente, tome um E-Bol, né? E-Bol é essa troca de energia. Então, o ano começou com uma energia pesada, vamos trocar a energia. Vamos fazer um E-Bol para limpar, para energizar, para a energia nova chegar. Tá bom? Mas fique tranquila que as coisas tendem a melhorar. Pessoal, o programa está chegando ao fim. Passa muito rápido essa nossa horinha aqui, né? Na Astral TV, TV Alte Hora, TVs Parceiras. Quero agradecer muito, Pai Marcelo, sua vinda. A xé, Edu. Gratidão por todos os esclarecimentos. Eu sou grato, espero que você só tenha entendido essas diferenças aí e tenha auxiliado as pessoas a entender um pouquinho da religião. E siga lá no Instagram, galera. Siga lá. Babalorissa underline Marcelo e lá você consegue todas as informações para agendar o seu atendimento com o Pai Marcelo. Pessoal, vou ficando por aqui que vocês tenham uma excelente terça-feira de carnaval, né? E olha, curtam com responsabilidade, hein? Bençãos de luz. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.